Todo mundo se pergunta o que ceder, como fazer concessões em uma negociação. Todo mundo já entendeu que na prática negociação é uma troca. Quem não está disposto a fazer concessões jamais vai conseguir ser um bom negociador. O importante é estudar os limites disso. Quanto mais alternativas você tiver em uma negociação, quanto mais trunfos você tiver, mais forte você estará. Quando você está forte, você precisa fazer poucas concessões. Se você tem poucos trunfos, se você tem uma meta muito baixa, se você tem pouca condição de botar pressão do outro lado, você vai ter que fazer muitas concessões. As regras então são muito diretas. Poder, trunfo, pouca concessão. Pouco poder, pouco jogo de cintura, você terá que fazer muitas concessões. Nunca se esqueça, entre em uma negociação sabendo que você vai ceder antes da negociação começar. Se você deixar isso para a última hora, provavelmente você vai acabar cedendo muito mais do que você devia.